Parker, faça o seu trabalho! Eu quero novas matérias para o que eu ir em diário naquela netfácil ou intercoisa! Sim, senhor. A internet. Você gosta mesmo da rede, não é mesmo? A rede? É. É trabalho e pura diversão. Doutor Okanopos, você é um médico de verdade, não é? Porque eu estou sentindo uma dor bem aqui e também estou sentindo uma outra aqui embaixo. Nossa, eu estou com uma dor na coluna aqui. Uau! Seu plano de saúde barato não cobre visitas em meu escritório. Parker! Parker! Precisamos de batalhas urgente! O pão difícil pode ser! Dessa vez a notícia veio até nós! Você pode fotografar do seu próprio smartphone, John. Se você descobriu algum dia como ligar ele... Oi, galera! Desista. O crime nunca compensa. Você ficaria surpreso. Paga até plano dentário. Não se pode escapar da grande justiça, Otto. Ah, não seja tão fominha, doutor. Eu peguei! 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 Eu peguei! Senhor, o diretor Fury precisa de uma dos dois no laboratório. Precisamos aprender mais sobre esses fragmentos especiais e o que podem fazer. Então, bora tentar descobrir, né? A gente precisa. Porque com grandes poderes, vem grandes responsabilidades! Sabe, para um completo legítimo... O escritório de um edifício em seu lugar é surpreendentemente bem lojento. Falou tudo, amiga. Acho que já deu pra eles, né? É... Não. Tô vendo ele. É... Nós sempre adoramos esses encontros com você, Homem-Aranha! Mas de vela de uma pinha estamos aqui. E o Homem-Aranha, o nosso rejeitou! E bem parece que ele trouxe alguns amigos para nós brincarmos! Caras conheçam o Venom! Venom conheçam os caras! Exceto que uma ali é uma garota! Nós vamos guardar você por último, Homem-Aranha! O Duende! Vamo lá! Sabia que devia ter trazido minhas flechas anti-doente. Legolas! Se importa de você e a outra vingadora cuidarem dele pra mim? Eu tenho que ajudar minha tia, fazer meu dever de casa, explicar pra minha namorada por que que eu tô sempre, sempre me atrasando pros encontros com ela. Quer dizer, a minha vida é bem difícil, sabe? Hum... O Duende! É! Transcrição e Legendas Pedro Negri